Música Vocês vão precisar de uma caixinha para lembrancinha Música Vocês vão precisar de moldes para fazer as flores E eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Música Com as flores cortadas e montadas É só colocar na tampa da caixa Música Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Música